Eu recebo muitas perguntas, muitas pessoas me perguntando Ricardo, afiliado orgânico ainda funciona? Afiliado orgânico dá para fazer venda ainda com esse curso? Então eu fiz esse vídeo aqui para responder para todo mundo essa pergunta, ok? Fica no vídeo aqui até o final para esclarecer isso aqui passo a passo. Vamos para o vídeo? Vamos, Leandro! Eu não vim nesse vídeo aqui para indicar afiliado orgânico Eu não vim nesse vídeo aqui para falar mal de afiliado orgânico, do curso afiliado orgânico Pelo contrário, Leonardo David é um cara incrível, um cara super gente boa Que ralou muito para ter os resultados que ele tem hoje O cara é novo, eu nem sei a idade do Leonardo David Mas o cara já faturou um milhão de reais O cara já é milionário, muito novo Então assim, como é que falar de um curso, um treinamento De um cara que é milionário, vou meter pau aqui Não vou meter pau, só se for ser muito bravo mesmo Vamos já meter pau em um treinamento aqui nesse canal aqui Se você pesquisar aí você vai ver, ok? Mas vamos lá, para quem é o afiliado orgânico? Para quem é o curso afiliado orgânico? Afiliado orgânico é para o cara que não sabe nada Ou o cara que já sabe alguma coisa, mas não tem nenhum método Para aplicar, ok? O cara vai aprender estratégias ali de Facebook De grupos de Facebook Eu sou sincero, vou falar aqui a verdade Eu particularmente jamais perderia tempo em grupos de Facebook Esse é o conselho que eu dou para todo mundo Grupo de Facebook já foi época de funcionar Hoje não funciona mais tanto assim não, ok? Facebook funciona muito melhor hoje com o tráfego pago Mas é claro que se você usar a sua criatividade Sair da caixinha, parar de fazer o que todo mundo faz Pode ser que se role para você Mas não é algo consistente Não é algo que vai vender para você no piloto automático Não é algo que vai te gerar vendas aí automaticamente, não Você tem que estar presente ali Se esforçando, publicando E não é fazer spam não, galera O que mais tem é galera fazendo spam Ok, mas vamos lá O que bombou no curso do afiliado orgânico do Leonardo David Foi a questão dos grupos de Facebook Na época explodiu E o cara ganhou muito dinheiro com isso Tem umas técnicas bem bacanas que ele ensina lá mesmo Tem estratégia lá para YouTube Estratégia para blog Realmente o curso é bacana, tá? Mas o meu conselho é Ah, Ricardo, eu quero comprar afiliado orgânico Beleza, é um curso bacana sim Até porque o Leonardo David sempre está atualizando o curso Isso é bacana, o cara dá um suporte legal Mas eu não aconselho Grupo de Facebook não, aí de social não Vem para o outubro para você ter resultados aí imediatos Um conselho que eu vou te dar também Para de ficar Também comparando o teu resultado com o resultado de outras pessoas Não faz isso porque você pode se frustrar Você não sabe se o cara está fazendo tráfego orgânico Se está fazendo tráfego pago Quanto que ele já investiu Pô, cara, o cara tem Seis meses de barco digital O cara já está faturando Duzentos mil reais por mês Você sabe quanto que esse cara está investindo Você sabe que se o cara tem bala na agulha O cara fatura duzentos mil E o cara investe cem Entendeu? Então, assim, calma Não compare Não fica olhando para a grama do vizinho Que é mais verde que a sua, não Toma ação e faz o negócio acontecer Não importa o tempo que for Que seja o tempo necessário Para você ter resultados Coloca a mão na massa E faz o negócio acontecer Não tem método milagroso Não tem fórmula mágica Que vai fazer você ter resultados Se você não tirar essa busança aí Do teu sofá Da tua cama E parar de ficar vendo séries de Netflix Jogando videogame Ficar vendo vídeo irrelevante Besterol no YouTube Nada vai acontecer para você, ok? Não existe fórmula mágica Não existe afirmeado orgânico Nada que vai fazer você vender E ter resultados, ok? Só depende de você Beleza E aí, moral da história Ricardo, afiliado orgânico é para mim? Funciona? Eu compro ou não compro? Vou necessitar a sua Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Clica aí Para você saber mais Para você conhecer o curso Eu fiz esse vídeo aqui Vocês sabem muito bem Que eu não divulgo o afiliado orgânico aqui O curso afiliado orgânico no meu canal Mas eu fiz um vídeo para esclarecer A dúvida de diversas pessoas Centenas de pessoas Que ficam me perguntando Se vale a pena ou não, ok? Então, dúvida esclarecida Só não vai para o Facebook Gente, se você vai começar Trabalhar na marca digital Corra no Facebook Vem para o YouTube Ou vai trabalhar com blogs Minus sites Mas Facebook não Eu sei que você tem aqui Bala na agulha para investir, tá bom? Tamo junto Até para o cara Me perdoa Falta educação Não me apresentei Não pedi para se inscrever Dá like Nada mais Se inscreve no canal Ativa as notificações Deixa o like para a gente aí Aquele like top Para ajudar esse vídeo A subir aí Ser recomendado pelo YouTube E meu nome é Ricardo Eu sou empreendedor digital Tamo junto E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau